A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A coroa de noiva na minha cabeça. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustentar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo Colocou-me no dedo O anel nupcial E a coroa de noiva na minha cabeça Amém. 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 Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor, eternamente. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Pastos e estrelas, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, a Ele glória e louvor, eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Gêada e frio, bendizei o Senhor. Gêada e frio, bendizei o Senhor. Noites e frio, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor, a Ele glória e louvor, eternamente. Luzes e glória e louvor, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Ilhas e frio, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Lovai-o e exaltai-o pelo século sem fim. A Ele glória e louvor eternamente Montes e colinas, bem dizei o Senhor Plantas da terra, bem dizei o Senhor Mares e rios, bem dizei o Senhor Fontes e nascentes, bem dizei o Senhor A Ele glória e louvor eternamente Baleias e peixes, bem dizei o Senhor Pássaros do céu, bem dizei o Senhor Fleras e rebanhos, bem dizei o Senhor Filhos dos homens, bem dizei o Senhor A Ele glória e louvor eternamente Filhos de Israel, bem dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Sacerdotes do céu, bem dizei o Senhor Servos do céu, bem dizei o Senhor Servos do céu, bem dizei o Senhor Santos e rebanhos, bem dizei o Senhor Filhos de Israel, bem dizei o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim A Ele glória e louvor eternamente Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A Ele glória e louvor eternamente Sou esposa do Senhor E rei dos anjos Admiram sua beleza o sol e a lua Alegrarai-vos comigo Porque recebi Na Assembleia dos Santos Um trono de glória Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o Seu louvor na Assembleia dos Fieis Alegre-se Israel em quem o fez E se a um se rejubile no Seu Bem Com danças glorifiquem o Seu nome Toquem arpa e tambor em Sua honra Porque de fato o Senhor ama Seu povo E coroa com vitória os Seus humildes Resultem os fiéis por Sua glória E cantando se levantem de Seus leitos Com louvores do Senhor em Sua boca E espadas de dois cumbis em Sua mão Para exercer Sua vingança entre as nações E infligir o Seu castigo entre os povos Colocando nas algivas os Seus reis E Seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os Seus santos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Alegrai-vos comigo Porque recebi Na Assembleia dos Santos Um trono de glória Amém 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 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das Misericórdias E Deus de toda a consolação Ele nos consola em todas as nossas aflições Para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós Cresce também a nossa consolação por Cristo O Senhor a sustenta Com a luz de sua face O Senhor a sustenta Com a luz de sua face Quem a pode abalar Deus está junto a ela Com a luz de sua face Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor a sustenta Com a luz de sua face Já contemplo Aquele a quem tanto eu buscava Já possuo Aquele que há tempo esperava Estou unida no céu Com aquele a quem só Eu amei sobre a terra Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Como falara pela boca de seus santos Como falara pela boca de seus santos E da mão de todos quantos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento Aura ao nosso Pai De concedernos que libertos do inimigo Em santidade e injustiça Em santidade e injustiça Em santidade e injustiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do altíssimo Serás profeta do altíssimo homenino Pois irás andando à frente do Senhor Para planear e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Estar na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Já contemplo Aquele a quem tanto eu buscava Já possuo Aquele que há tempo esperava Estou unida no céu Com aquele a quem só Eu amei sobre a terra Glorifiquemos a Cristo Esposo e prêmio das virgens E lhe supliquemos com fé Jesus Jesus Prêmio das virgens Ouvi-nos Cristo Amado pelas santas virgens Como o único esposo Concedei que nada nos separe Do vosso amor Jesus Jesus Prêmio das virgens Ouvi-nos Coroastes Maria Como rainha das virgens Concedei-nos por sua intercessão Que vos sirvamos sempre de coração puro Jesus Prêmio das virgens Ouvi-nos Por intercessão de vossas servas Que a vós se consagraram de todo o coração Para serem santas de corpo e de alma Concedei que jamais a instável figura deste mundo Nos afaste de vós Jesus Prêmio das virgens Ouvi-nos Senhor Jesus Esposo por cuja vinda as virgens prudentes Esperaram sem desanimar Concedei que vos aguardemos vigilantes na esperança Jesus Prêmio das virgens Ouvi-nos Por intercessão de Santa Inês Uma das virgens sábias e prudentes Concedei-nos sabedoria e uma vida sem mancha Jesus Prêmio das virgens Ouvi-nos Jesus Pater Noste Vies in Cedis, Santificetur Nomen Tum, Adveniat Reinum Tum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Pane nostrum cotidianum, Danobis rodie, Et imite nobis debita nostra, Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, Et nernos inducas intentazione, Sede libera-nos a mano. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz a vida eterna. Amém. 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 Obrigado.